E para fechar com chave de ouro, ninguém mais, ninguém menos que esse relógio Empore Armani Mecânico. Um relógio que exibe luxo e elegância, que tem um mostrador exposto o mecanismo do relógio enquanto trabalha. O logotipo da marca segue aplicado na posição de 12 horas e o ponteiro desliza com precisão e elegância. Um ponteiro em tom de ouro rosé, que dá um conjunto muito harmonioso com todo o relógio. A caixa é feita em aço inoxidável, uma caixa em tom de ouro rosé, protegida por um vidro feito em cristal mineral, levemente curvo. Um tipo de vidro que dá mais amplitude na visualização do mostrador. A coroa é assinada pela marca. E no verso, nós temos um caseback transparente, exibindo as engrenagens do mecanismo enquanto trabalha. O rotor é assinado pela marca. E a pulseira é feita em couro. Couro legítimo, no estilo croco. Muito bem acabada. Olha os arremates dessa pulseira, senhores. A espessura. Um relógio fora do normal. E é assim que eu finalizo a apresentação dessa sugestão desses 5 relógios automáticos. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, meus amigos. Amém. 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 Amém.